Olha amigos, atriz Lúcia Alves teve que ser internada às pressas por causa do câncer. A artista, que é conhecida por seus trabalhos na Globo, Lúcia Alves está internada desde o dia 19 de agosto. A artista, que tem 73 anos, deu entrada no Hospital São Lucas, em Copacabana, no Rio de Janeiro, por causa de complicações de um câncer no pâncreas. Lúcia está longe das novelas desde Joia Rara, de 2013, seu último trabalho na Globo. Musa dos anos 80, ela fez folhetinhos marcantes, como a primeira versão de Tititi, do 85, Anos Dourados, do 86 e Irmãos Coragem, do 95. Ela também participou de O Cravo e a Rosa, do ano 2000, e atualmente reprisada nas tardes da líder de audiência. As informações sobre a internação da artista foram dadas pela colunista Patrícia Cogut, do jornal O Globo.